A presidência suspende a 16ª reunião extraordinária com a proposta de lei orçamentária, alô, e que não foram planejados recursos para a implementação de base de segurança comunitária no bairro Estrela d'Aula. 1.555 de autor e deputado, informando que o pagamento de áreas, viagens, militares empregados no evento da Semana de Confidência na cidade de Ouro Preto, no dia 21 do 4, deu-se em dois cenários distintos, quais sejam. O primeiro cenário é em que houve emprego da equipe de senhorimonial, composta por militares subordinados ao CPE, DCO e APM, sendo esses com alimentação custeada pelo Poder Público, em que foi fornecida alimentação aos militares no local da missão patrocinada pelo serimonial do governo, não fazendo jus. Portanto, é o pagamento da parcela de alimentação em razão do previsto no artigo 13 da Resolução 3.559 de 2000, e combinado com o artigo 13 do Decreto 45.260, 2009, considerando que o deslocamento dos militares se deu em período diurno e não ultrapassou as 12 horas de emprego. Já no segundo cenário, o emprego do policiamento extensivo de militares de CPE, APM e terceira RPM se deu sem alimentação garantida pelo Poder Público. Nesse caso, os militares tiveram o habitamento das diárias em conformidade com a situação prevista. Oficio da Advocação Geral do Estado, prestando informação relativo ao requerimento 1607, autoriza e deputada, indicando que a PMG foi notificada em maio deste ano sobre a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o afastamento do Tenente PM César Ferreira Mariana da Paz de todas as atividades que precisam até o trânsito em julgado. Oficio da Prefeitura de Belo Horizonte, Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência solicita a assessoria que forneça cópia dos requerimentos das respostas aos membros efetivos da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão a votação de proposições da comissão, que dispensa apreciação do plenário, sobre a mesma requerimento do deputado Coronel Sandro, 2.222, requerimento do deputado doutor Jean Freire, 2.573, já constante na pauta. Em votação dos requerimentos, os deputados com a própria permanecem como se encontra. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Coronel Sandro, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues, requer seja formulado voto de congratulações com a banda de música do 10º Batalhão de Polícia Militar, por seus 65 anos de existência. Requerimento número 2882, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que atuaram na operação realizada em 27 de julho de 2023, na rodovia MG 050, no município de Mateus Leme, que resultou na apreensão de 968 barras de maconha prensada, transportadas em fundo falso do veículo de carga e na prisão do condutor e do passageiro do veículo. Requerimento 2883, requer seja formulado voto de congratulações com 10 Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais pelo seu 67º aniversário. Em discussão, em votação, os requerimentos. Aqueles que o aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência novamente ao deputado Coronel Sando, considerando requerimentos de mirodoria. Retorna a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura do requerimento de sua autoria. O primeiro requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a doutora Letícia Batista de Gamboa de Reis e ao Comitê de Orçamento e Finanças, com o fim, pedir providência para que, em nome do vereador João Batista Gonçalves, da cidade de parte de Minas, solicitasse especial atenção quanto à viabilidade de designar investigadores para o décimo departamento de Polícia Civil. O outro requerimento seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, pedir providência para, reiterando, requerimento nº 11.780 anterior e à resposta enviada através do ofício CEPLAG 89-2022, sejam convocados para o respectivo curso de formação os candidatos aprovados que se encontram no cadastro reserva do concurso para o Quadro de Oficiais de Saúde, o QOS do Corpo de Bombeiros Militar. Também requerimento seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, seja um expedito providência para aprimorar o procedimento de cautela de arma de fogo fixa aos policiais penais, tornando-se mais sério e menos burocrático, observando que o armamento é meio de defesa dos policiais. Seja encaminhada a Polícia Militar e Minas Gerais pedir providência para que sejam efetuados pagamentos diários e etapas alimentação, difrações destacadas quando convocadas para alguma diligência, curso ou treinamento na sede do batalhão, ou quando em deslocamento, compresos para apresentação em delegacia de plantão virtual, onde chegam a aguardar por mais de 10 horas. Seja encaminhada a Polícia Militar e Minas Gerais, especificamente ao comandante do IG2º do Batalhão, pedir providência para intensificar o policiamento no bairro de São Lucas, nessa capital, especialmente no período noturno, uma vez que a respectiva os moradores, principalmente os residentes, na Rua Veral do Lambertus, alega que, à altura do número 81, várias casas foram construídas e terrenos invadidos. E a lei de silêncio vem constantemente sendo desrespeitada. Seja encaminhada a Polícia Militar e Minas Gerais, pedir providência para avaliar a possibilidade das turmas CF1, CF2 e CFS concorrerem entre si, de modo a afastar a eventual discrepância de notas quando o exame da aptidão profissional, o EAP. Também que seja encaminhada o Comando-Geral da Polícia Militar, pedir providência para determinar a transferência do policial militar Alessandra Paula Mota, soldado PM nº 152338, dígito zero. Também que seja realizada a audiência pública para debater e propor medidas para corrigir as atuais distorções entre o vencimento básico das carreiras iniciais e o vencimento básico do topo da pirâmide funcional da segurança pública, de modo a contemplar aqueles que mais sofrem com a perda do poder de compra pela corrosão inflacionária, na medida em que recebe as menores remunerações. Bem que seja realizada a audiência pública para debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre essas a expansão da chamada co-gestão e, consequentemente, consequentemente, o poder de polícia. As entidades sem fins lucrativos, a ausência de fornecimento de EPIs, a proibição dos agentes de ingressarem em suas unidades portando arma de fogo e a ausência de cofre e intendência e a criação do superintendente de segurança. Também que seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina em Minas Gerais, CRM e EMG, pedir providências para apurar o desempenho ético dos profissionais que compõem a Junta Médica da Diretoria de Perícios Médicos da Polícia Civil, doutor Alice Fonseca Garcia, doutor Frederico de Paula Brito, doutor Igor Braganeda, doutor Lucas de Faria Santos, tendo em vista indícios de aburre de poder e de autoridade, assédio moral, especialmente em relação à investigadora de polícia, Jaqueline Evangelista Rodrigues. Seja encaminhada também ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir providências para apurar com o auxílio do Conselho Regional de Medicina o desempenho ético dos profissionais que compõem a Junta Médica da Diretoria de Perícios Médicos da Polícia Civil, conforme já nomes aqui mencionados. Também que seja realizada audiência pública para conhecer e debater o substitutivo apresentado ao, então, PLC-65, 2021, que altera a Lei Complementar 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Organa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também que seja encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar, pedir providências para avaliar a possibilidade de designação de uma viatura de polícia ao destacamento sediado no município de Chalé, de Minas Gerais. Em votação, em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, requerimentos aprovados, devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Passo a palavra ao deputado Coronel Sandro para a apresentação de requerimento. Também que seja breve, o deputado Lucas Lasmar tem que retornar à CCJ para prosseguimento da palma. Sr. Presidente, serei breve. Seletivo, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Deputado, que este subscreve, requer a V. Exª nos termos regimentais, sejam convidados os senhores Josino Almeida Correia Júnior, advogado, e Tereza Helena Oliveira Souza Sena, Hernani Ribeiro de Souza, Daniel Ferreira da Silva, José Vitor Santos Ribeiro, Darlene Botelho de Souza, Ivonay de Pinto, Ivanilde Gonçalves de Oliveira, Sérgio de Souza Magalhães e Nilton Barbosa dos Santos, na condição, o primeiro, de advogado, e os demais, presos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília, para comparecer à audiência dessa comissão, conforme requerimento número 2347-2023, aprovado no dia 25 de maio de 2023, a fim de que ofereçam informações importantes à CPMI, que está em andamento no Congresso, e apresentem suas versões dos fatos e provas ao exercício da ampla defesa, para que essa comissão possa colaborar com os poderes constituídos, na melhor intenção de resolver os problemas graves ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a própria manhã, se encontra aprovado. O presidente se agradece. Tem mais. Ok. Por gentileza, deputado Coranão Santos, faça continuidade da leitura. Excelente, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a implantação da base do Serviço de Suporte Aéreo Avançado de Vida do Estado de Minas Gerais no município de Governador Valadares, incluindo a destinação de aeronave de asas móveis e helicóptero para o Corpo de Bombeiro Militar do município, visando ao atendimento de toda a macro-região leste do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, a alocação da aeronave para esse serviço de suporte aéreo avançado de vida no Estado de Minas Gerais, nós sabemos que é de fundamental importância. E por que nós advogamos que uma dessas aeronaves, uma dessas bases, sejam instaladas em Governador Valadares? Porque é uma das cidades-polos do Estado de Minas Gerais, está situada em um dos vales, embora próspero, mas que tem enormes dificuldades socioeconômicas, e o povo daquela região que vai ser atendido, algo em torno de um milhão de pessoas, necessita de um serviço especializado dessa magnitude para que, nos momentos de dificuldade em que estejam precisando, que os anjos protetores, os bombeiros militares de Minas Gerais estejam lá para socorrê-los, tenham uma ferramenta adequada para fazer isso em qualquer terreno. Por isso é que nós advogamos que é importante debater esse tema aqui na Assembleia e, principalmente, debater a necessidade e a importância de que uma dessas bases, uma aeronave, seja destinada para o Governador Valadares. E, em relação ao requerimento, em que nós convidamos aquelas pessoas do município de Teófilo Ottoni para que compareçam aqui e prestem as informações sobre o que viveram, o que passaram, por que foram presas e qual a participação individual de cada um nos episódios de 8 de janeiro, o que nós queremos é colaborar com os poderes institucionais, com o Poder Judiciário, com o próprio Poder Legislativo, que hoje está movimentando uma CPMI em Brasília, e também para que nós possamos identificar efetivamente quem se infiltrou naquele movimento e praticou o ato de vandalismo, que agrediu efetivamente os poderes da República e merecem, sim, punição duras. Mas aqueles que tão somente estavam em Brasília, manifestando-se pacificamente e foram presos, e foram muitos, mais de mil, nós estamos aqui também nessa comissão para oferecer a eles a oportunidade de contar a sua história. E se houve excesso por parte das ações estatais, se houve ofensa aos direitos humanos desses presos, eles merecem ser ouvidos. E nós sabemos que a CPMI não tem condição de ouvir todos os presos. Por isso, nós oferecemos essa oportunidade de trazê-los aqui para que contem as suas histórias, e assim as notas taquigráficas dessas audiências serão enviadas a todos os poderes interessados. E, em especial, a oitiva do advogado Dr. Josino, que prontamente, gratuitamente, se propôs a defender parte dessas pessoas. E ele que, nessa semana, foi envolvido em uma polêmica, sendo acusado de ter presenteado o presidente Jair Bolsonaro com um conjunto de joias, que, segundo denúncia da deputada Jandira Feghali, teria sido utilizado para fomentar os movimentos de 8 de janeiro, o que é uma mentira descarada. E o advogado Dr. Josino, um homem íntegro, um homem de respeito, voluntarioso, que se apresentou para defender pessoas inocentes, foi envolvido nessa calúnia, quando, na verdade, ele fez uma simples oferta de um presente a um chefe de Estado, de valor irrisório, segundo ele, e, estimativamente, até em R$ 400. Então, essas são as motivações pelas quais nós apresentamos os dois requerimentos, esse em especial, e agradeço a vossas excelências pela aprovação dos requerimentos. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Coronel Sando, o deputado em votação aos requerimentos, o senhor deputado com a prova, permanece como cinco anos. Agradecer ao deputado Lucas Lasmar, que, gentilmente, nos veio aqui para poder dar coro para a votação dos requerimentos. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Peço a presidência... Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Estão reabertos nossos trabalhos da 23ª reunião extraordinária da Comissão.